Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, galeria que nos assiste, todo que nos acompanha pela rádio e TV Assembleia. Senhor Presidente, hoje queríamos parabenizar, estamos parabenizando a nossa cidade de Barra do Corda. Cidade essa, Senhor Presidente, que amanhã completará 184 anos de emancipação política. Estaremos acompanhando o prefeito Eric, o vice-prefeito Leandro Sampaio, os vereadores, os secretários municipais, em algumas ocasiões, em algumas inaugurações, em alguns eventos preparados pela Secretaria de Cultura do município, alguns eventos preparados por todo o grupo político que hoje está à frente da Prefeitura de Barra do Corda. E aqui, senhor Presidente, eu queria estender esse convite a todos os parlamentares dessa casa, a todos os amigos e amigas deputados e deputadas estaduais, para estarmos presentes amanhã, no aniversário da nossa querida Barra do Corda. Barra do Corda, senhor Presidente, que nos últimos seis anos, nos últimos sete anos, tem melhorado bastante e tem tido alguns avanços, aonde está à frente da Prefeitura, o prefeito Eric, o vice-prefeito Leandro Sampaio. Senhor Presidente, amanhã nós iremos participar da missa, logo às sete e meia da manhã. Logo depois, iremos entregar a Rua da Feirinha, aonde teve um trabalho de reestruturação e recapeamento, aonde também irá ser entregue equipamentos, equipamentos como tratores, como caminhão, como algumas caminhonetes e carros para assistência social, comprado pelo prefeito municipal, para melhorar ali a vida das pessoas, a vida dos barracordenses. Também, senhor Presidente, será entregue os títulos de regularização ali, em Barra do Corda, de toda a feirinha. Para quem conhece Barra do Corda, para quem não conhece Barra do Corda, a feirinha é onde as pessoas, depois das festas, depois dos eventos, ali onde vende comida. Várias pessoas têm ali os seus quiosques de comida, e o prefeito Eric irá entregar o título de regularização de todos aqueles quiosques. Também, senhor Presidente, o prefeito Eric irá fazer uma assinatura, junto com o vice-prefeito, junto com o secretário de Agricultura, ex-vereador Rivelino do Alim, assinatura do convênio do Banco do Nordeste e a Prefeitura de Barra do Corda, aonde irá beneficiar os produtores rurais de Barra do Corda, principalmente os produtores que fazem e que vendem a merenda escolar para o município de Barra do Corda. Depois, iremos entregar, às 15 horas, o prefeito Eric irá entregar o anexo, o anexo do hospital Acriso Figueira, aonde o prefeito Eric construiu esse anexo, lá do lado da maternidade, do hospital materno-infantil, estaremos entregando o anexo do hospital Acriso Figueira, como também o prefeito, junto com a primeira-dama Bruna, criou um projeto, o projeto Bem Nascer, que será iniciado lá, também, às 15 horas, no hospital materno-infantil. Às 4h30 da tarde, às 16h30, iremos participar da inauguração de dois quilômetros de asfalto, seu presidente, dois quilômetros de asfalto no povoado Cajazeira BR. Tendo em vista que o prefeito Eric ficará na história do município de Barra do Corda, o único prefeito que asfaltou povoado no município de Barra do Corda, como também o único prefeito que fez calçamento ali naquele município, em povoados da cidade. Então, seu presidente, e às 9h, iremos participar da solenidade de abertura do show e do show do cantor da banda 40 Graus, e também do cantor renomado Mano Walter. Dia 5, seu presidente, continua as festas de inauguração, aonde nós iremos inaugurar o poço de um povoado chamado Vila Serraria. Estaremos todos presentes novamente. Dia 6, reinauguração da UBS do Araticum, um bairro de Barra do Corda, como também a inauguração da ponte do povoado Ipiranga. Seu presidente, e aí, não acabando ainda as inaugurações no município de Barra do Corda, no dia 10, deputado Vinícius Louro, o governador Flávio Dino estará junto conosco, estará junto com o nosso grupo político, e aqui é onde convido a todos vocês para a inauguração da drenagem, aonde estivemos acompanhando ontem com o prefeito Eric, a drenagem da rua Rio Purus, uma drenagem que era muito aguardada por todos os barracordenses, uma obra que foi investido mais de 3 milhões de reais, e ali, melhorando a vida das pessoas do nosso município, seu presidente. Satisfeito, seu presidente?